No programa de hoje, vamos conversar aqui, direto de Brasília, direto da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas, vamos conversar com a presidente que está aqui conosco, que é a doutora Rivana Ricarte. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão, doutora Rivana. Muito obrigada, Robson. É uma honra poder estar participando mais uma vez desse espaço. E agora presencial, né? E agora presencial, com a honra de ter você aqui conhecendo a nossa sede em Brasília. Obrigado, prazer tê-la conosco, doutora Rivana. Eu gostaria que, inicialmente, doutora Rivana, antes de falar da própria Associação, falasse um pouquinho sobre o que é um defensor público, qual é o seu papel, né? Dos defessores e defensoras públicas em todo o país, né? Tem aqueles que são da União e tem aqueles que são dos Estados. Isso. Muito bom essa oportunidade pra aqueles que estão acompanhando a gente aí por todos esses espaços, todos esses canais que você mencionou. Infelizmente, ainda tem gente no Brasil que não sabe o que é a defensora e o defensor público, o que faz a defensoria pública, né? Então, mas a defensoria pública é uma instituição criada na Constituição de 88 para promover acesso à justiça às pessoas em situações de vulnerabilidade. Ou seja, o Estado, com a Constituição de 88, verifica a necessidade de que as pessoas em situações de vulnerabilidade que têm, então, seus direitos violados de alguma maneira, precisam dessa proteção estatal. E essa proteção estatal é feita através da defensoria pública. Então, defensoras e defensores públicos são como advogados privados pagos pelo Estado, né? Eu digo assim, pra que a população que esteja assistindo compreenda. Isso. É o advogado que vai atuar nas causas, né? Para aquelas pessoas que não têm condição de pagar por advogado. Então, o Estado brasileiro paga para que elas tenham direito à defesa, né? Isso, isso. Então, ou seja, a defensora e o defensor público é aquela pessoa que fez o curso de direito, né? Passou na OAB, né? E depois faz a prova, né? Assim, pra ser defensor público, concurso público, com todas as etapas que são um concurso muito difícil, né? Com tantas etapas como o concurso do Ministério Público, o concurso da magistratura, e então passa a atuar fazendo isso. Ou seja, o tripé do sistema de justiça só funciona se a gente tem a defensoria pública fazendo o pedido, ou seja, levando a causa à justiça. Por outro lado, o Ministério Público no seu papel, né? De guardião do Estado e o Poder Judiciário, né? Com o papel, então, de definir essa demanda, né? Que é levada pela defensoria pública. O Brasil é um país em que 85 milhões de pessoas são potenciais usuárias do serviço prestado pela defensoria pública. Isso pelo índice, né? De vulnerabilidade econômica e social que a gente tem hoje, né? E fora que... mais ou menos 25% da... Acho que 25% da população... Não, na verdade, na verdade, 85% da população, é o contrário. É o contrário, é o contrário, é o contrário. Desculpem a falha. Que não tem... Que não tem condição de custear os serviços prestados pela advocacia e, então, necessita do trabalho da defensoria pública. Nos últimos anos, então, com toda essa crise que não só o Brasil, mas todos os países sofreram essa crise que impactou muito economicamente, né? E socialmente o país. Mais pessoas que, a princípio, não estariam numa linha de atendimento da defensoria pública, porque não estavam em situações de vulnerabilidade, passaram a estar nessa situação. O que impactou no aumento do trabalho da defensoria pública, né? Ano passado, apenas nas defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, há um registro de 15 milhões de atendimentos feitos pelas defensoras e defensores públicos, né? Então, um aumento aí de quase um milhão dos últimos anos para os dados do ano passado. Se somar com a defensoria pública da União, esse número chega a quase 20 milhões de atendimento. Doutora Rivana, a senhora diria que está aumentando o número de causas que pedem a presença de um defensor público para ajudar? Ou as pessoas estão ficando mais conscientes de que elas podem, mesmo sem ter condição de pagar um advogado privado, elas podem acessar a defensoria pública para ter um advogado que lhe defenda em determinadas causas? Então, estaria havendo uma maior conscientização da população e, por isso, mais pessoas estão procurando? Eu acho que as duas coisas caminham juntas, né? Assim, a partir do momento que a população conhece seus direitos, ela reivindica pelos seus direitos, né? E aí, além disso, considerando o empobrecimento, a vulnerabilidade, o aumento dessa vulnerabilidade, mais pessoas também buscam, né? É muito importante isso que você falou, o conhecer o direito. E aí cabe também à defensoria pública, e a gente faz pela associação e aos defensoras e defensoras institucionalmente nesse trabalho também, que é o que a gente diz de educação em direitos, para que as pessoas conheçam, o consumidor saiba que ele pode reclamar quando uma compra, né? De um produto, o produto veio com defeito, a loja não quer fazer a troca, tem um código de consumidor que prevê aquilo e aquilo não é feito administrativamente. Ele sabe que ele pode, ele precisa saber que ele pode ir à justiça. E aí tem duas coisas interessantes, que é conhecer o seu direito, há uma série de coisas em áreas diferentes, na área de família, na área criminal, na área cível, né? Administrativo e tantas outras. Uma coisa que você passou a conhecer seu direito e agora você conhecer também, como numa entrevista que estamos fazendo, você conhecer que você tem direito a alguém que possa te defender se você não tiver condição de pagar um advogado. Isso, é isso. Não é favor. Isso faz parte, né? Volto a dizer, é uma instituição que está prevista na Constituição para isso. É um direito do cidadão. É um direito do cidadão, né? Assim, a Constituição prevê um modelo público de acesso à justiça, modelo esse, ou seja, que é feito por uma instituição constitucionalmente regulada para isso, com lei, com regramentos, né? Assim, com tudo delineado para que as pessoas chegam, batam a porta da instituição e busquem, né? Seus direitos que, como você falou, na maior amplitude de ramos possíveis, né? Não há limite. É. E é isso que eu pediria que você pudesse detalhar de modo geral, assim, quais são, pelo menos, as principais áreas de atuação da Defensoria Pública nos Estados, né? Porque tem a Defensoria Pública da União, que já são outros tipos de causas. Sim. A gente pode falar todas as questões referentes à família, né? Quando eu digo todas as questões, eu estou falando do divórcio, a separação, a questão com os filhos, né? Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Testo de DNA. Testo de DNA, investigação de paternidade, aquela pessoa que um dos dois, né? Um dos dois companheiros faleceu sem ter feito o registro daquela união, ou então aquela declaração, né? Que a gente vai fazer pós-mortem, né? Da pessoa. Tudo que diz respeito aos bens da pessoa, ou seja, depois no inventário, toda essa divisão de bens também, né? Num caso de falecimento, as questões de saúde das mais amplas possíveis, né? Ou seja, tanto do acesso à questão de plano de saúde, né? E aquilo ali que não foi cumprido pelo plano, né? E tudo a respeito disso. Então, nesse caso do plano de saúde, você também teve um problema que o plano está negando o direito seu de acesso à saúde, você pode recorrer à Defensoria. É interessante isso porque a pessoa pode imaginar, ah, se eu pago um plano de saúde, então, teoricamente, eu não teria direito a um advogado que me defendesse na Defensoria Pública, mas não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Violações é tudo isso. A situação do plano de saúde é uma situação de consumo, até, né? Eu digo, refere à situação de saúde, mas você está ali numa relação de consumo. Mas dos mais diversos, quantos casos a gente não tem de uma doença que exige um medicamento mais raro, mais caro, né? E que defensoras e defensores ingressam contra o Estado, inclusive, para que o Estado forneça aquela medicação também. Então, saúde, o que eu posso falar? Consumidor, a gente já mencionou, todas as situações referentes à mulher, violência doméstica, né? E tudo isso é de atuação da Defensoria. A parte toda criminal. Toda a parte criminal, né? Toda a parte criminal é de atuação da Defensoria também. E, por exemplo, em relação aos direitos individuais e coletivos da pessoa humana, do todo o público LGBT que ia mais, existe algum tipo de atuação da Defensoria Pública nos Estados em favor? Sim. Não há distinção do público a ser atendido. Primeiro, né? Esse é um ponto. E, segundo, as defensorias vêm, defensoras e defensoras, cada vez mais se especializando, as defensorias se organizando com núcleos temáticos de atendimento que produzem, então, uma melhoria ainda maior nesse atendimento à população. Ou seja, aquela situação que a gente vem falar da mudança de nome, aquela questão do nome social. Então, assim, o trabalho da Defensoria por isso, tanto na necessidade de ajuizamento de ação, como também naquela atuação que a gente diz extrajudicial, que muitas vezes vai resolver de maneira mais rápida, né? Intercedendo junto ao órgão, fim, para que aquilo ali seja corrigido, sem precisar da demanda judicial. A atuação, por exemplo, da doação de sangue. Doação de sangue. Todo isso, isso fruto de atuação de defensoras e defensores públicos para o reconhecimento desse direito, né? Também. Então, as questões referentes ao racismo, né? Então, a gente vê essa questão agora, agora há pouco, com o novo governo, com a... Ou seja, a injúria racial agora se transformando em crime de racismo. Cada vez mais, defensoras e defensores públicos recebendo esse público e precisa dar uma resposta para isso. Então, a especialização da legislação auxilia na especialização do trabalho de cada defensor e defensor público para isso. É muito ampla a atuação. De fato, não há restrição. A única área que a defensoria nos estados não atua é a área trabalhista e previdenciária. Então, essa é a atuação da Defensoria Pública Federal, né? Ou seja, a Defensoria Pública da União... A Defensoria Pública da União atua na área do trabalho. Sim, na área... E em todos os estados tem também Defensoria Pública da União? Não, em todos os estados tem, mas não em um número suficiente. Eu não posso dizer que há em todas as cidades, né? E, na verdade, o direito do trabalho é um direito de competência, então, federal. A Justiça do Trabalho, né? É uma justiça especializada federal. Mas, infelizmente, pelo número de defensores públicos federais não ser suficiente, eles não têm atuação direta na área trabalhista. Eles não têm número para suprir essa atuação. Então, a atuação da Defensoria da União nas causas de competência federal. Ou seja, eles atuam no criminal. No criminal, desde que sejam crimes federais. Atuam nas questões previdenciárias, então, no auxílio emergencial. Todas essas questões são questões relativas à União e, então, com o atendimento de defensores federais. E deveria ser também com a Justiça do Trabalho, mas a gente espera que isso seja possível com o aumento de número de defensores federais. E aí, eu te pergunto, doutora Rivana Encarte, como presidente da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas, para atender toda essa demanda, nós explicamos no início dessa nossa entrevista, né? Tantas áreas, e dentro de cada área, tantas causas sobre as quais os defensores públicos estaduais, que é o seu caso, atuam para defender o cidadão, e causas crescentes a cada dia. E como é que está hoje o número de defensores públicos em todo o Brasil, em cada estado? Dá para atender essa demanda? Não dá? É insuficiente? Como é que se encontra essa situação hoje? É insuficiente? Defensoras e defensoras trabalham com muita criatividade para conseguir suprir um pouco da demanda, né? O ideal, usando um parâmetro do Ministério da Justiça, que em 2015, em uma pesquisa, aponta que seria necessário um defensor público para atender a cada 15 mil pessoas, fazendo esse cálculo, a gente diria que, na situação que temos hoje no Brasil, a gente tem cerca de seis, um pouco mais de 6.500 defensoras e defensoras em todo o país, na ativa, na área estadual e no Distrito Federal. Seria necessário cerca de 4.500 a mais, né? Para que a gente tivesse um número equilibrado com o número das outras carreiras do sistema de justiça. O número de promotores passa de 10 mil, o número de juízes, acho que deve estar em torno de 13 mil, 12 para 13 mil, e o número de defensores ali com os nossos 6.500, né? Então, e aí eu digo, Robson, a falta de defensor numa cidade, você consegue perceber o quanto que aquilo fazia falta a partir do momento em que você coloca o defensor. Porque as demandas estão suprimidas. Porque a partir do momento que a população não tem, ela não vai buscar. Porque ela não tem a quem buscar. Quando ela tem a defensoria instalada, ela começa a ver, olha, eu tenho, então, eu sei que eu sofri aquela violação, eu tenho o direito, eu vou buscar. E no que eu vou buscar, isso aumenta a demanda, né? Há milhares de direitos dos brasileiros negados todos os dias, ao longo de todo o país, né? Por essa falta de defensores públicos, né? O defensor, como a gente falou no início, que é o advogado, né? Que é o direito que você tem se você não tiver a condição de pagar do seu próprio bolso. O Estado brasileiro cumpre essa missão constitucional, né? De assegurar que você tenha a defesa dos seus direitos, né? Seja para algum problema que aconteceu com você, você precisa de alguém que lhe defenda ou para você acessar na justiça algum tipo de direito que você queira fazer juiz a ele. O nosso sonho era que tivesse defensor público em toda comarca que tem um juiz, né? Assim, em todas as comarcas instaladas que a gente tivesse ali um defensor ou uma defensora pública. Isso não é verdade. Então, quando eu digo que a gente tenta trabalhar com criatividade, é muitas vezes em trabalho que a gente diz de itinerância, acumulação de comarcas, ou seja, um defensor público, às vezes, numa região setorizada, atendendo ali três, quatro comarcas, né? Numa divisão de trabalho. Aí é por isso que a gente diz assim, não é o suficiente, né? Assim, é o que se consegue fazer hoje para poder chegar um pouco mais longe nessas comarcas, né? Assim, ter essa presença. E, ao contrário, e também por uma outra questão. A partir dessa presença, ainda que de forma itinerante, que a população passe a compreender a importância e que também trabalhe do ponto de vista político para cobrar do seu político o investimento na instituição para que, então, a gente possa ampliar nossos quadros, né? Porque tudo é uma questão de orçamento, né? Assim, ou seja, e a população tem um poder muito grande nas mãos porque cabe à população exercer o direito ao voto. E é quem está à frente, né? Nos governando é que tem o poder de pensar onde investir no Estado. Doutora Rivana, e como é que está a situação de autonomia das defensorias públicas estaduais em todo o país? Eu faço essa pergunta porque tempos atrás, por exemplo, em alguns estados, como o caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, a defensoria pública era vinculada ao governo do Estado. Havia, inclusive, uma dependência orçamentária, jurídica, política do Estado. Como é que está essa situação hoje das defensorias públicas em todo o Brasil? Não, então hoje a gente já avançou muito nesse aspecto. Todas as defensorias públicas têm autonomia, administrativa e financeira. O que é que isso significa? Os defensores, as defensoras públicas, elegem o seu defensor público geral, que é alguém da classe, da carreira, não é mais alguém externo, como foi no Rio Grande do Norte há um tempo atrás. Eu já era defensora pública quando vivi essa situação, conheci essa situação do Rio Grande do Norte, que não era alguém da carreira que liderava a instituição. Isso aconteceu também em outros estados. Hoje isso não passa mais. Então, toda essa organização, é claro que é o chefe do executivo, ou seja, o governador do Estado que nomeia, óbvio, o defensor público geral, a partir da formação de uma lista tríplice, garantindo então essa... Escolhida pelos próprios defensores em cada estado. Do ponto de vista orçamentário, da mesma maneira, cabe ao defensor público geral gerir o seu orçamento. O que a gente trabalha é por esse aumento orçamentário, porque com o aumento de orçamento, é que o defensor público geral vai poder abrir concurso público. Aí segue a luta de todas as instituições. Aí segue a luta daquele filho que teve autonomia, mas que precisa se firmar economicamente para poder seguir e alcançar voos mais altos. Mas até o filho mais velho vive brigando também. Sim, todos os filhos precisam. O poder judiciário, como todos... Sim, todos precisam. Mas, nesse ponto, acho que a gente... Em todo o país já existe, então, a defensoria constitucionalmente instalada. E por que eu friso isso para quem está acompanhando? Parece até absurdo o que eu vou falar, porque, ou seja, a Constituição, desde 88, prevendo essa instituição, mas nem todos os estados tinham defensoria pública instalada. São Paulo só em 2006, estados como o Paraná. O primeiro concurso público foi em 2013, aqui, muito recente. Goiás aqui ao lado também, por idos de 2013, 2015, a situação. E o Amapá, só em 2019. Então, o Amapá foi o último estado a implementar a defensoria pública nos moldes constitucionais. Havia antes, o que a gente diz, esse arremedo de defensoria, que é um pouco, como você está mencionando, sem a autonomia administrativa, ou seja, sem uma instituição, como a Constituição prega. A doutora Rivana é defensora pública no estado do Acre. No estado do Acre, isso. Sou paraibana, nordestina. A paraibana, muito bem. E defensora pública no estado do Acre. Esse ano vou fazer 21 anos de defensora pública. Que maravilha. Doutora Rivana, e caminhando assim para finalizar, eu gostaria que você pudesse nos apontar três principais avanços durante essa sua gestão como defensor, como presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, de uma gestão que se encerrou e já está começando a nova gestão. Estamos nesse momento. Sim. Com a nova gestão inicia. Então, três pontos que foram conquistas importantes que você pudesse destacar ao longo do mandato que se foi e do mandato que chega. Quais seriam três metas que você destacaria? O que eu posso falar, Robson, é que quem viveu esse país aos últimos quatro anos sabe que um dos maiores desafios nossos era não retroceder. Então, a gente, enquanto Associação Nacional, sabia que conseguir manter o que se já tinha conquistado era já uma grande conquista. Era uma vitória muito importante. Mas eu posso destacar que o trabalho feito do ponto de vista no legislativo friso sem sombra de dúvidas de que a gente alcançou vitórias importantes a partir do momento de maior conscientização dos parlamentares sobre a nossa autonomia e a nossa simetria constitucional. Então, a partir do momento em que em discussões como a PEC da Reforma Administrativa, nas discussões ali, a gente consegue que na discussão na Comissão Especial se compreenda que a Defensoria Pública tem a mesma autonomia do Ministério Público, isso para a gente é uma conquista importante. Então, nesses marcos legislativos, você manter o olhar sobre o que é a instituição para a gente já é um avanço muito grande. Do ponto de vista simples de quase no final do ano, há em curso a proposta de modificação da Lei Geral de Concursos. E com a instituição autônoma, a nossa gerência do concurso público é nossa. Então, ter isso reconhecido pelo relator de maneira que faça a separação de que não, essa lei não é para atingir a Defensoria, tal qual não é para atingir o Ministério Público, tal qual não é para atingir o Poder Judiciário por serem, então, instituições autônomas. Isso é uma vitória que a gente fala. do ponto de vista que a gente passou nesse último ano pela questão eleitoral. E aí, do ponto de vista associativo, foi a primeira vez que a gente agiu ativamente nas eleições. Como? Inscrevendo a associação perante o TSE como instituição observadora. Então, para cumprir a missão de observação eleitoral junto com outras sete entidades nacionais fazendo isso. Isso dá uma... E respondendo a lisura do processo eleitoral brasileiro. O processo eleitoral brasileiro tão atacado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, respaldando isso e também a nossa intenção era trazer o olhar de que no Código Eleitoral não há previsão de defensoria pública, Rupson. Então, quantas pessoas na seara das eleições do direito eleitoral também não estão ali com seus direitos violados, pequenas pessoas ali acusadas às vezes. desde pequenos candidatos como pequenas pessoas envolvidas ali em crimes eleitorais e você não tem a previsão da defensoria pública ali no Código Eleitoral. Então, o trabalho todo nas eleições também foi com o foco de dar um pouco da visibilidade de que, oi, existem defensoras e defensores públicos nesse processo eleitoral e que a gente precisa ter maior presença e força de atuação. Então, eu diria que isso foram pontos que foram relevantes do ponto de vista legislativo, mas, do ponto de vista jurídico, acho que talvez a nossa maior vitória tenha sido o reconhecimento por parte do STF da prerrogativa de requisição. O que é essa prerrogativa de requisição? É um poder, ou seja, é um direito do cidadão de ter seu processo agilizado a partir do momento de que um defensor, ou uma defensora pública pode requisitar documentos importantes para municiar aquela ação. Ou seja, eu preciso do registro de nascimento. Então, eu posso pedir diretamente ao órgão aquele registro. Eu preciso de um dado que está em uma secretaria. Eu posso requisitar aquela informação. A própria defensoria requisitar aquele documento, aquela informação, que é um documento público, mas, que é um documento muitas vezes, na maioria, público, que é direito seu, ou seja, isso é uma coisa que está prevista na nossa lei e que, em 2020, o Procurador-Geral da República ingressou com ações diretas de inconstitucionalidade, afirmando que seria inconstitucional a defensora e o defensor público terem essa prerrogativa. Foram 22 ações, que o ingresso foi em 2020, final de 2020, mas que enfrentamos ao longo desses nossos últimos dois anos de gestão, o trabalho nisso. E aí, no ano passado, em 2022, obtemos o julgamento favorável à defensoria pública em todas as ações. E foi um momento muito importante porque houve, de fato, uma movimentação em redes sociais, de pessoas do meio jurídico em defesa dessa prerrogativa. Não é só da defensoria, sabe? É do direito do cidadão ser. É uma prerrogativa que, eu digo assim, não é um poder de dizer assim, ah, não é um poder para o defensor. Não é isso. É uma coisa que vai reverberar na redução de processos, inclusive, porque com isso a gente consegue resolver... E está mais ligado ao direito de defesa do cidadão. É o direito de defesa. E com isso, como eu estava dizendo, a gente até reduz o número de processos. Porque, a partir do momento em que eu tenho acesso ao documento, às vezes, eu vou conseguir resolver extrajudicialmente muito mais fácil. Então, foi uma vitória muito importante do ponto de vista jurídico. Para os próximos dois anos, temos desafios, claro, a vida é feita de desafios e eu costumo dizer que o defensor e a defensora pública já nasceram prontos para o desafio. Quais seriam os três principais? Eu acho que o principal deles é a gente garantir esse orçamento da defensoria pública. Então, isso é uma coisa muito importante. O projeto de lei em que previa isso em 2014 foi vetado após a aprovação no Senado pela presidência da República na época e a gente precisa que seja garantido esse percentual da defensoria pública na lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma coisa muito importante. Fora o orçamento, um outro ponto que é muito importante do ponto de vista legislativo da defensoria pública é a gente ter a presença de defensoras e defensores públicos nos tribunais. Isso é muito importante. Ou seja, os tribunais têm composição mista com aqueles que vêm da carreira da magistratura, da carreira do Ministério Público e que vêm da advocacia. Defensoria pública não é advocacia, isso também em decisão do STF já batido, como a gente diz, batido o martelo nesse bienio também, uma ação antiga, mas que foi julgada agora, que separa, de fato, ou seja, reconhece a defensoria como instituição autônoma. Então, a gente precisa ter essa representação para que as cortes oxigenem com o olhar, que é um olhar do direito, mas um olhar do direito diferenciado. Então, eu digo do ponto, esses dois pontos legislativos são pontos muito importantes. Fora isso, no jurídico, a gente tem ações ainda, muitas vezes, questionando situações de autonomia nos estados que a gente precisa que sejam reafirmadas. E a gente precisa aumentar esse número de defensores e defensores públicos. Em 2022, a gente passou a trabalhar, enquanto associação nacional, com a campanha onde há defensoria, a justiça e cidadania. Então, é meta fazer com que isso reverbere. Quanto mais defensores públicos em todo o Brasil, mais cidadãos tendo condição de ter acesso a seus direitos. Isso. Doutora Rivana Ricarte, eu quero agradecer sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Obrigado por nos receber aqui na Associação Nacional de Defensores Públicos na sua sede em Brasília. Muito obrigada, Rob. Seja bem-vindo todas as vezes que estiver por aqui, é sempre um prazer conversar com você e poder esclarecer a quem está acompanhando a gente um pouco mais sobre o que é a defensoria pública e qual é o trabalho das defensores e defensores públicos. Muito obrigada. Obrigada também. Tchau.